A todos desejo a paz de Jesus. Me chamo Padre Giovanni Mezzadri, sou membro da congregação dos missionários xaverianos, fundado pelo Bispo Sanguido Maria Conforte, e Padre Eu, São Francisco Xavier, por isso nos chamamos xaverianos. Nasci 19 de abril de 1937, me formei padre em 1970, dos 72 até hoje no Brasil. Fui algumas vezes em casa visitar os meus familiares. Eu era membro de uma família de quatro filhos, papai e mãe e quatro filhos, dois meninos e rapazes, família católica, família cristã. Estudava de noite e trabalhava de dia como torneio mecânico. Um dia, chegando em casa, nossa família era assinada do missionário xaverianos, uma revista missionária, e li um artigo que dizia que no mundo tem muitas pessoas, boas, mas que ainda não conhecem Jesus. Precisa de mais pessoas que vão anunciar Jesus. Eu senti no meu coração o chamado, mas eu me assustei. Eu? De jeito nenhum. Falei com meu amigo, ele disse, ah, porque você não tem namorada. Vai namorar, você vai ver que esquece. né? Ele também não tinha. Falei, vamos juntos. Iamos nas festas, né? Perto da nossa cidade. Até que encontrei namorada. Chamava Gabriela, né? E namorei três meses. Muito boazinha, namoro santo, né? Dizendo assim. Mas eu senti ainda no meu coração que não tava bem resolvido. Eu não queria continuar mais pra não, dizemos assim, ter respeito pelos sentimentos dela, né? Se um dia depois separar. Mas também não sabia bem o que ia fazer. Por isso eu pedi um tempo. Me lembro que numa festa dançante, nos separamos, ela chorou, eu também, mas tomou essa resolução. Depois eu tinha muita paixão e não pelo aeromodelismo. Uma vez apareceu na cidade de Ravenna, onde estava trabalhando, eu sou de Palma, mas estava trabalhando em Ravenna, um bando de concurso com dez bolsas de estudo para pilotagem, curso de pilota, de turismo, gratuita, e dez semi-gratuita e outros a pagamento. O pagamento é muito alto. Também aquele semi-gratuito é muito alto. Mas eu disse, vou tentar. Porque assim, vou esquecer a vocação que me perturbava. E assim, tentei, ganhei a bolsa de estudo gratuita. E sendo que quem procura, pegou o brevê turismo, são todas as pessoas da classe alta, porque precisa muito dinheiro para manter depois do brevê. Todo mundo chegava de carro e eu chegava de bicicleta. E depois o meu primo, ele me pediu de fazer um favor por ele, que acompanhasse São Giovanni Rotondo, porque ele é da Padre Pio, porque ele ia lá pedir um conselho sobre a namorada que tinha, seja para casar ou não casar. Ele não queria ir sozinho, porque era muito longe, mil quilômetros, né? Eu não queria ir, porque estava naquele momento de licença, né? Tinha tempo, mas não me interessava nada ir lá, não sabia nada, desde o freio lá, né? Mas ele insistiu muito. Sendo que ele é este primo, quando, durante a guerra, o bombardeio, ele nos acolheu na casa dele, me lembrei. Mas ele nos acolheu com toda a nossa família, gratuitamente, por mais de ano, agora está pedindo um pequeno favor que acompanhe, me paga tudo, porque eu não posso. Aí fiz este ato de amor a ele, mas não sabia que a graça era para mim. Fomos lá, viagem, e pensava de se confessar e voltar logo, em vez, precisei ficar no hotel, até que chegasse o número da nossa ficha para confessar. De manhã cedo íamos na missa, e vindo aquele freio celebrando a missa, um silêncio muito grande durante a missa. Antes de entrar, tinha uma confusão na entrada, todo mundo se apinhava para quem ia entrar primeiro, né? Os italianos são bastante barulhentos, né? Mas tinha essa pessoa de outras nacionalidades. Mas quando se entrava na igreja, era um silêncio absoluto. E depois, no entanto, íamos digitar para cá, para lá, né? Até que chegasse a nossa vida. Um dia da confissão, eu me confessei e depois disse, às vezes me vem a tentação de estar no seminário, pensando que ele me tirasse esta tentação. Ele me olhou com severidade. Ele me disse, que tentação? franesterizaram, que está extinta a graça de Deus. Mas ele disse com uma repreensão, uma lavada mesmo. Eu me lembro que Choré me despediu, me despediu e depois saiu na praça. Era dia da Nossa Senhora das Graças, que era a festa daquela cidade, da nossa Senhora das Graças. É uma praça imensa de gente. E tinha lá no canto, lá, a imagem da Nossa Senhora das Graças com Andor. Eu disse ao meu primo, eu devo carregar Andor. Ele me disse, mas você está louco? Com todas as pessoas que tem ali, eu sei que preciso carregar Andor. Ele, com a cotovelada à esquerda e à direita, conseguiu chegar lá. E pedi a um que estava carregando, como eu me lembro, que é um sucesso. Pedi que saia esse momentinho, eu carreguei Andor. Mas tinha um peso tão grande. Mas tão grande aquele peso nas costas, até que aguentei, e depois pedi que aquele desce o câmbio. Voltei, debaixo do meu serviço, da aeronáutica, e fiz o pedido dos missionários saverianos. Entrei, e depois do currículo normal de dez anos, né? Pensava de ir para a África, mas sempre me mandava aqui no Brasil. E durante o meu apostolado, minha vida sacerdotal, como todos os padres, como todas as pessoas, teve provações, tentações, não sempre correspondia às graças de Deus, enfim, né? Porém, nunca teve sequer um segundo de dúvida sobre a minha vocação. Porque tinha certeza absoluta que quem estava falando aquele dia, através do padre Pio, era o próprio Jesus. Porque ele não podia saber, absolutamente, que eram três anos que ele lutava para dizer não a Jesus. E durante o meu apostolado, ele sempre, em maneira, dizemos assim, e, em minha maneira, me ajudou a resolver vários problemas. Me ajudou muito. É interessante que todas as vezes que ia para a Itália, cada seis anos, e ultimamente cada três anos, providencialmente, encontrava alguém que me pagasse a passagem. Por isso, sempre fui, de graça. Sempre, sem pagar nada, da minha cidade até lá, hospitado de graça, tudo, quase como que esse padre Pio me pagasse, aliás, porque era ele o fundo, e para que fosse lá, para agradecer. Agora que, dizendo que tenho setenta e nove anos, né, vou fazer aqui em abril, que aos poucos estou, não eu, o povo me está fazendo entender que grande graça que eu tive. Porque no começo não deu muita importância de ter sido confessado com o padre Pio. Mas agora eu sinto que as pessoas, ele diz, nossa, agora me estou tocando, que graça grande mesmo tive, né? E por isso procuro agradecer mais a Deus e pedir a Deus que me dê a graça de ser perseverante. E um dia, na biblioteca do seminário, fazendo, para tirar um pouco de livros velhos, colocados novos, encontrei um pequeno libreto, que falava de uma experiência de um Frei Capuchino austríaco, Karl Wagner, que ele foi preso na Rússia, na Sibéria, e quando voltou estava com muitas doenças, e o médico falou que não tinha mais jeito, porque eram doenças mortais. Ele soube lá em Viena, que lá na Itália estava um Frei com um senso do Capuchino, como ele. Ele, com muito sacrifício, ele foi lá. Quando o padre Pio viu, ele disse, meu filho, você não tem jeito, você vai morrer. Depois ele se recolheu um pouco em silêncio e disse, não, eu vou tomar sobre mim as tuas doenças. E de noite, o Frei Karl Wagner sonhou o padre Pio, que estava levando na maca como morto. Ele levantou, se sentiu bem. Todas as suas doenças fatais, dizemos sim, sumiram. Ele foi, depois do padre Pio, curado completamente para agradecê-lo. O padre Pio mandou que fosse agradecer a Nossa Senhora. Ele disse de ficar ali um pouco de tempo. Ficou nove meses. Ele lá escreveu o que ele viu e relatou neste pequeno libreto. Agora vendo este pequeno libreto, eu disse, estes episódios são inéditos. Eu gostaria de reeditar-los para fazer-lhe conhecer aquilo que estou procurando agora fazer, juntando a minha experiência, né, de três dias lá, com os nove meses do Frei Karl Wagner, para editar, para fazer conhecer mais São Padre Pio, a glória de Deus. E quem sabe que algum jovem, ouvindo o meu testemunho, eu digo, meu jovem, moço, moço que você seja. Se você sente o chamado de Jesus, não faça como eu. Diga logo um sim generoso. Porque eu encontrei o Padre Pio, mas não sei se você vai encontrar o Padre Pio. Por isso, fala com o teu parco, com a equipe vocacional. Mas seja generoso que o mundo está com fome da palavra de Deus, da Eucaristia, da Misericórdia, da Confissão.